Olá, estamos começando uma entrevista do canal Marco Antônio Vila, uma entrevista muito importante, tem acompanhado sempre o trabalho do promotor de justiça, é doutor Lincoln Gakia, que é um exemplo de ação dos promotores do Brasil, muitas vezes desconhecido, uma tarefa muito difícil num país muito injusto e nem sempre com as estruturas necessárias de trabalho. E fora outras questões, esse outras questões, entre aspas, que daqui a pouquinho eu vou perguntar ao doutor Lincoln. Mas primeiro eu vou fazer uma pergunta banal e agradecendo a gentileza dele ter me atendido, porque duas coisas, o senhor escolheu o curso de direito, porque o senhor escolheu ser promotor de justiça. Muito obrigado por ter me atendido. Bom, é um prazer, viu, professor Vila, poder estar com vocês hoje. Eu escolhi o curso de direito porque, diz a minha mãe, né, dizia a minha falecida mãe, que desde garoto eu via uns filmes americanos aí de júri, né, e eu ficava fascinado com a atuação do promotor. E eu dizia para minha mãe que queria ser promotor, eu venho de uma família que a maioria dos meus parentes são médicos, né, o único que se formou em direito sou eu. E acabei seguindo aí a carreira do Ministério Público e isso já tem hoje 32 anos, né, 32 anos aí de carreira no Ministério Público. Entrei muito cedo, né, logo após a faculdade e hoje já estou aí quase no final aí da minha etapa do Ministério Público. Eu pergunto ao senhor promotor, não é fácil o trabalho do Ministério Público, ele é muito importante no país, especialmente a partir da Constituição de 1988, com os poderes que adquiriu, e eu conversei faz muitos anos, mais de 15, com o, então, era candidato a presidente, mas ele foi deputado constituinte, Plínio de Arruda Sampaio, que teve um papel muito importante como deputado constituinte, e tinha sido do Ministério Público, vale lembrar, nas garantias do Ministério Público na Constituição de 1988. Então, todo mundo, a todo momento, fala em Ministério Público, acho que nunca nós falamos isso na história do Brasil. E eu, no caso do senhor, há uma particularidade, claro, são muitos, mas uma delas é o enfrentamento, e aí teremos de ver as razões de conversar sobre isso, do crime organizado. O senhor imaginou, quando o senhor começou o seu trabalho de investigação, e aí estamos falando da principal organização criminosa que nasceu em São Paulo, a PCC, e que hoje se espalhou por muitos países do mundo, que o crime organizado fosse, apesar da redundância, tão organizado assim? Não, para mim foi uma surpresa. Você lembrou aí as inúmeras atribuições do Ministério Público, o doutor Plínio Arruda Sampaio foi um grande constituinte, um colega também que ajudou no crescimento institucional do Ministério Público no Brasil. Hoje nós temos uma gama muito grande de atribuições na área da probidade pública, na área do meio ambiente, dos interesses coletivos, consumidor, mas, professor Vila, o crime sempre foi o carro-chefe do Ministério Público. O Ministério Público sempre foi reconhecido, originariamente, por ser o titular da ação penal, por atuar nos casos de processos criminais, nas ações penais públicas, e isso é o que às vezes motiva aquele garoto, aquele jovem que ingressa nas faculdades de direito, às vezes seguir a carreira de promotor de justiça. Eu, de fato, não esperava atuar nesta área de combate ao crime organizado, foi uma atuação circunstancial, quer dizer, alguns fatores me levaram a isso, no decorrer do meu exercício funcional, eu atuei até com relativo destaque, diga-se de passagem, em outras áreas, como a área da infância e juventude, por exemplo, que tem alguns projetos meus que foram premiados na época, e a vida nos encaminhou aí para essa área de combate ao crime organizado. Eu, realmente, em 1992, eu assumi como titular, promotor titular, minha primeira comarca aqui no interior do estado, a comarca de Presidente Bernardes, aqui da próxima de onde eu estou hoje, é uma pequena comarca, mas que já tinha uma unidade prisional e tem até hoje, né, a penitenciária 1 de Presidente Bernardes, e ali eu tive os primeiros contatos, né, com o sistema prisional e com o PCC, né, o PCC estava ali, era um embrião ainda, a gente não ouvia falar na terminologia PCC, mas nós recebíamos muitos presos da capital, vindos da antiga casa de detenção do Caradiru, que às vezes eles estavam envolvidos em motins, em rebeliões, e até para serem punidos, acabavam sendo transferidos aqui para o interior de São Paulo, né, então essa é uma situação, mas aquilo que era um embrião, se tornou hoje uma multinacional do crime, né, se tornou uma grande organização criminosa que eu considero já de matiz mafiosa, né, do tipo mafiosa, então isso realmente, para mim, me surpreendeu bastante, né, porque acompanho há pelo menos 18 anos, ininterrutamente, esse crescimento. E como é que se explica, eu sei que a pergunta é fácil, esse crescimento do PCC, primeiro dentro do Brasil, depois nos países fronteiriços, aqui na América do Sul, e hoje, e o senhor usou a expressão de uma máfia, de uma multinacional do crime, tão poderosa, articulada com outras máfias de diferentes países, tanto no tráfico de drogas, de armas, e etc. Como é que esse processo ocorreu, assim, de forma sintética, eu sei que é uma questão complexa e tem estudos e alguns deles, nós conversamos com os pesquisadores aqui no canal, mas sem que tivesse, pode ser assim, um senso comum que eu esteja dizendo para o senhor, mas que eu pense o seguinte, como é que ela chegou nessas proporções, sem que tivesse, ou eu estou errado, uma resposta mais eficaz do poder público? Não, você não está errado, não, né, Vila, eu até já adianto que estou escrevendo algo, também estou, voltei para a academia, eu pretendo voltar para a academia, e acho que esse assunto, inclusive, merece uma tese, né, merece uma pesquisa mais aprofundada com base em evidências, né, e a gente aqui no Ministério Público, eu particularmente, tem muitas, né, porque são, como eu disse, são 18 anos de investigações ininterruptas que produziram muitas evidências, né, então muita coisa que eu falo não é porque eu acredito ou porque eu acho, mas é porque às vezes está constatado por interceptações telefônicas, que nós obtivemos no curso dessas investigações, por delações premiadas, por informantes, mas eu acredito, né, esse crescimento desenfreado, principalmente, professor, pela omissão do Estado de São Paulo, pela omissão do Estado, né, eu vou falar do Estado de São Paulo porque nós estamos falando hoje do PCC, mas isso vale para qualquer facção ou organização criminosa. Veja a situação do Rio de Janeiro hoje, né, num total estado de caos na segurança pública, nós passamos por isso em 2006, né, o Estado de São Paulo, e eu incluo o Ministério Público, né, eu acho que nenhuma instituição que atua no sistema de segurança pública e de justiça, professor, está fora dessa avaliação, né, então houve uma, num primeiro momento aí dentro do crescimento do PCC, é sabido que houve uma fase de negação da existência da própria facção, depois vem a se tornar uma organização criminosa, nos termos aí da Convenção de Palermo e hoje da nossa própria legislação sobre o crime organizado, então isso é bom que se diga que lá nos anos 90 nós tivemos alguns chefes de poder, por exemplo, aliás secretários, né, da área que negavam a existência da própria facção. Esse é o pior descaminho, né, professor? Você não entender o fenômeno, por que que o fenômeno ocorreu, né, por que que ele foi criado, por que que ele estava crescendo e apenas negar, e isso foi por anos seguidos, e culminou com 2006. 2006, nós já tínhamos 13 anos de fundação do PCC. A cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo praticamente parou, eu me lembro bem, eu estava aqui no interior de São Paulo e todos nós tivemos que correr para as nossas casas, as delegacias de polícia e quartéis da Polícia Militar cercados, sendo, tendo ocorrências de ataques, né, tanto a policiais, a agentes penitenciários, e aí a gente não sabia, o Estado de São Paulo não sabia, e o Brasil não sabia, o tamanho do PCC. Nós não tínhamos sequer um organograma sobre a facção. Nós não sabíamos quantos eram, quem eram, onde eles estavam dentro do sistema prisional e fora do sistema prisional, de tal sorte que nós estávamos no escuro em 2006, né. O Marcola dizia, numa das entrevistas que ele deu, infelizmente naquela época, até isso deixaram, que eles tinham 100 mil soldados armados para combater o Estado. É evidente, né, que era um número fantasioso, mas também nós não tínhamos nenhum elemento, nenhuma evidência para negar esse número. Isso foi publicado nos jornais na época, né, isso colocou a população com extremo temor, né, do tamanho disso, até super avaliamos, né, na época, o tamanho dessa facção, mas tudo isso foi por conta, professor, dessa negação, né, de uma desorganização das forças de segurança na atuação específica contra o crime organizado. Isso foi um dos motivos, inclusive, que me levou a entrar de cabeça e a começar esse trabalho, justamente porque o próprio Ministério Público não tinha nenhuma informação estruturada de quem eram os líderes, né, de como essa organização funcionava, né, o que que, qual era a fonte de arrecadação primária dessa organização, quem eram os setores, né, quais eram os setores. Então, isso me levou a começar, né, investigações, e eu era promotor aqui, na época, em presidente Wenceslau, promotor criminal, ou seja, eu acabei recebendo a atribuição de seu corregedor também da Penitenciária 2 de presidente Wenceslau, que foi inaugurada em 2006, reinaugurada, né, porque ela havia sido destruída numa rebelião, com os presos mais perigosos do Estado e, quiçá, do país, né, naquela treslocada, e eu chamo de treslocada, é a atitude de remoção desses presos pelo Estado de São Paulo, sem que se fizesse, professor, uma análise de risco, né, das consequências dessa remoção. O que que isso poderia causar? Quais eram as retaliações que eram esperadas? Quais eram os criminosos que não foram removidos, que estavam no sistema prisional, que tinham condições, por exemplo, de liderar rebeliões, como de fato ocorreu? Nós tivemos dezenas de presídios rebelados ao mesmo tempo, simultaneamente, no Estado, e também não se cuidou de fazer o mapeamento desses criminosos em liberdade. E aí houve os ataques, né, que vocês conhecem, inicialmente aí, contra os prédios e os integrantes das forças de segurança, mas isso depois passou para agências bancárias, para supermercados, enfim, queimando ônibus, colocando um terror, né, em toda a população. Então, resumindo, né, nós devemos esse crescimento desenfreado, principalmente porque não cuidamos da primeira fase do crescimento, né. Houve uma negação, uma total ausência do Estado, e quando a gente foi assumir, eu digo a gente, as forças de segurança, o próprio Ministério Público, ele já tinha uma facção existente, já com bastante integrantes, com um bom número de integrantes, né, com fonte de arrecadação própria, o Marcola já estava no poder em 2006. Então, veja, são várias situações aí que a gente precisa, como eu disse, a gente precisa escrever uma tese sobre isso, viu, professor? Né, para a gente poder estudar isso, até para que sirva de exemplo, para que não se faça. Eu acho que pode ser usado até em outros Estados, porque a dinâmica é a mesma, né, a dinâmica do crescimento sempre é a mesma, sempre calcada na ausência do Estado, na questão do tráfico de drogas, né, na questão de armas, na questão de problemas estruturais que nós temos aí, de investigação, de duas polícias, enfim. Toda essa desorganização leva a esse crescimento. É verdade, eu fico satisfeito com essa notícia que o senhor deu, que está escrevendo, é, que eu acho que é uma, a reflexão, é, vamos chamar assim, acadêmica, sobre um tema tão complexo e de alguém como o senhor, que está ali no olho do furacão, há duas décadas, acompanhando tudo isso, né, vendo esse processo de crescimento e a dificuldade e algumas vezes a ausência de política repressiva mais sofisticada por parte do Estado, e é isso que me chama a atenção, porque evidentemente o crime organizado no mundo, quando a gente falava assim, crime organizado, as pessoas lembravam na Itália, na máfia e depois da chegada da máfia nos Estados Unidos, no caso do Ocidente, era uma coisa até cinematográfica, algumas vezes com uma perspectiva até, é, é, de simpática às ações do crime organizado, tem vários clássicos, inclusive do cinema norte-americano, sobre isso, mas se falava muito nisso, e fazia referência a alguns personagens, me lembrei agora um chamado Luke Luciano, que tem até um grande filme com o Dian Maria Volontê, mas, e falava assim, e tudo bem, aí eu me lembro que em 1990, desculpe a longa extensão para um outro ano, em 1990 eu estava no México estudando, e eu li, lendo depois o presidente do Peru, Alan Garcia, que depois voltou ao poder e posteriormente suicidou, por várias razões aí, mas dizendo o seguinte, numa entrevista do jornal Excel, um dos grandes jornais de lá, que a produção de cocaína, de drogas, na América Latina, era, era a primeira grande multinacional latino-americana, era a produção de drogas naquele momento histórico e tal, claro que era uma ironia que ele fazia, depois até causada de suborno, mas por outras coisas, mais à frente, eu estou dizendo isso, portanto que era um problema que apareciam aqui e acolá, e se falava uma época no Rio de Janeiro de forma também muito superficial, bem, nós estamos vendo operações recentes, a questão chegou agora quase que incontrolável, porque afinal é uma organização internacional e com ramificações realmente em vários continentes, né, no mínimo no continente americano, na Europa e na África, no mínimo pelo que nós sabemos. Frente a isso, e as últimas ações do governo federal, já que é uma questão que transcende a autoridade e a possibilidade de um governo, como exemplo, do governo estadual, eu lembro que no Rio ninguém produz, todo mundo diz, é verdade, cocaína nem produz fuzil, né, isso vem tudo de fora. Como é que, como é que é possível ter, na opinião do senhor, em tudo que o senhor já viveu em duas décadas, uma política nacional que enfrente de forma organizada, efetiva, e que não é que acabe, não se acaba com o crime organizado, mas que não possamos viver situações tão terríveis como nós vivemos, e o senhor mencionou 2006, na época que Cláudio lembra, governador inclusive aqui de São Paulo, né, que foi aquela grande tragédia, quer dizer, como ter uma política eficaz de curto, médio e longo prazo? Bom, é, a sua própria pergunta, né, ela já traz aí um pouco da resposta, né, porque todas essas questões passam pelo lado político, né, essa questão da segurança pública e do crescimento do crime organizado no país, ela passa, né, pelo sistema político também, em que medida, né? Precisa ter vontade política, primeiro, professor, pra você poder combater de maneira eficaz esse tipo de organização. E quando eu falo vontade política, você tem que, por exemplo, unir os estados com um problema só, que é um problema comum, deixar as vaidades e os partidarismos de lado, né, porque nós estamos falando de vários estados com polícias militares com formação, inclusive diferentes, né, curricular e de atuação, com polícia civil também, com polícia federal, com as forças armadas, mas existe uma dificuldade muito grande, professor, de integração de todos esses agentes, inclusive o Ministério Público, né, que há muitos anos já vem desenvolvendo investigação também. Então, eu até incluo o Ministério Público, hoje, também no sistema de segurança pública, porque a gente também produz investigação, né, a gente não tá mais só no papel ali de mover a ação penal, uma investigação feita pela polícia, pra você ter uma ideia, as investigações aqui do meu GAEC são produzidas aqui por nós, né, eu acho que são as maiores do país no que diz respeito ao PCC. Então, precisaria, já lá atrás, né, nós termos a ação integrada. Veja o exemplo da GLO, né, nós vamos ter a Marinha em alguns portos do país, no caso aí do Rio de Janeiro e São Paulo, por Santos, nós vamos ter a aeronáutica nos aeroportos aí, no Rio de Janeiro, em Guarulhos, tá, e o exército nas fronteiras. E aonde, qual o papel dos estados nisso? Já que a cocaína, que é o carro-chefe hoje, é de sustento dessas organizações criminosas, eu diria praticamente todas elas, né, a maior fonte de arrecadação é o tráfico de cocaína, essa cocaína é produzida só nos países andinos. A gente tá falando de Colômbia, Peru e Bolívia, tá, em nenhum outro lugar mais a gente encontra cocaína. Então, ela vai passar pro nosso continente, através das fronteiras, seja ela terrestre, nós temos essa dificuldade pela imensidão, né, são quase 17 mil quilômetros aí de fronteira seca, seja pelo ar em pequenas aeronaves, e nós temos fronteira aí, por exemplo, com todos esses países produtores, mas também temos aí a questão do Paraguai, a questão da Bolívia hoje, que é um problema seríssimo pra nós, porque por questões políticas não se cumprem, eles não cumprem, né, nenhum tipo de acordo, inclusive os que tem com o Brasil na área de cooperação policial, enfim, judicial. E aí, o que eu vejo são ações isoladas, professor, as nossas aqui dentro do Estado de São Paulo, às vezes em conjunto com a Polícia Civil e Militar, mas aí tem ações isoladas da Polícia Federal dentro dos Estados, e a gente não vê atuações conjuntas. E o que acontece? O PCC, especificamente, ele está presente hoje em todos os estados da federação, na maioria dos países aqui da América do Sul, em vários países da Europa, na África também e um pouco nos Estados Unidos. O que que acontece? Como é que nós vamos combater hoje uma organização que já tomou esse corpo, talvez com 40 mil integrantes batizados hoje, sendo 30 mil fora do Estado de São Paulo, como é que a gente vai combater isso se a gente está ligado às fronteiras estaduais e do país? A gente não consegue atuar em conjunto nem dentro do Estado de São Paulo, professor. Então, se a gente for atuar no Porto de Santos, eu consigo atuar até determinado ponto à minha investigação. Depois é da Polícia Federal, que se trata de crime de tráfego internacional, mas dentro do Porto também já é uma questão que tem a Receita, tem a própria Marinha, tem a Polícia de Porto Área, enfim. É uma dificuldade muito grande de cooperação institucional e de integração. Eu acredito que caiba, com certeza, pela própria Constituição, ao governo federal essa integração entre as Forças de Segurança Estaduais, a Polícia Federal, a Polícia do Governo Federal e as Forças Armadas para a gente poder agir de maneira integrada. E aí hoje, professor, precisaria dessa integração aqui na América do Sul, pelo menos, porque, como eu disse, as fronteiras aí são largamente utilizadas e a gente também não tem aí uma cooperação muito boa com todos esses países fronteiristas. Eu nunca vi, eu, em 32 anos de carreira, nunca vi uma operação que envolvesse uma ação conjunta da Polícia Federal, conjunta mesmo, desde o início da investigação até o final, na Polícia Federal, com polícias estaduais e aqui com os países vizinhos, eu enumeraria aí, por exemplo, pelo menos no Paraguai e talvez na Bolívia. Seria muito importante. Ou então os países produtores, porque essa cocaína vem do Peru também, da Colômbia. A gente tem visto operações na Europa com bastante sucesso, inclusive atingindo criminosos aqui no Brasil. Vou dar o exemplo da Operação Eureka, que foi feito agora em maio deste ano e que reuniu mais de uma dezena de países da Europa, combatendo a máfia calabresa, a Drangenta, né? E também o próprio PCC e outras organizações criminosas aqui da América do Sul. Eles agiram lá, eles têm um centro, né? Em que eles se reúnem e produzem investigação em conjunto. Claro que lá existe uma facilidade, talvez por conta da União Europeia, enfim, da legislação na maioria dos países, que é mais ou menos semelhante, mas eu penso que aqui no Brasil nós teríamos também que ter algo nesse sentido. Eu não vejo, então, como eu não vejo internamente, não vejo também nessa questão do tráfico internacional. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Tendo em vista esse quadro que o senhor apresente, com toda a fundamentação de tantos anos de trabalho, para alguns, eu leio, estudo, alguns trabalhos que saem, acompanho algumas publicações acadêmicas, vejo o noticiário também, falam, não sei até que ponto isso é verdadeiro ou não, da que o PCC estaria, especialmente no Estado de São Paulo, e o crime organizado no resto do Brasil, as outras organizações, aquelas que nasceram lá no Rio de Janeiro, se adentrando nos diversos poderes da República. Eu até busco com jeito as palavras, porque essas questões são problemáticas, né? E essa forma de adentrar essa estrutura dos poderes da República se manifesta muitas vezes até, segundo essas denúncias, em processos eleitorais, que nós temos no Brasil a cada dois anos. Eu pergunto ao senhor, isso é exagerado, essa afirmação que o crime organizado, em especial o PCC, de uma forma ou de outra, sobre repetícia, claro, está adentrando os diversos poderes da estrutura estatal, ou é exagero? Não, não é exagero, não. Claro que isso ainda não está muito bem estruturado, mas já existe. Eu, inclusive, quando faço, dou aulas aí em academias de militares, de polícia, em simbóseos aí, né, ligados à área de segurança pública, eu coloco as características ou os fatores pelos quais eu tenho considerado hoje o PCC como uma organização criminosa do tipo mafiosa, né? Eu classificava antigamente como pré-mafiosa e hoje eu já classifico como mafiosa. E, dentro dos vários elementos doutrinários, né, e aí a gente não tem, por exemplo, só as máfias italianas, né, que às vezes a gente, até pelos exemplos que você deu, nós somos forçados a pensar, olha, só tem as máfias italianas, que eram inicialmente ligadas por laços sanguíneos, por regiões, né, por territórios de atuação e foram criadas fora de unidades prisionais, mas na verdade a máfia italiana é uma modalidade, né, de organização mafiosa, como nós temos outras, né, nós temos a máfia russa, temos a máfia chinesa, que são as tríades, a Yakuza, que é a japonesa, a máfia americana, que você mencionou, de Nova York, Chicago, que é, na verdade, uma decorrência aí da máfia italiana, eu gosto muito desse assunto, eu tenho estudado bastante, me fascina, e por incrível que pareça, professor, eu acho que a história se repete. Eu estive na Itália em maio, no simpósio internacional, também fazendo uma exposição sobre o crescimento e a atuação do PCC na Europa, e você pode ter certeza que é uma preocupação muito grande na Europa hoje, mas é uma coisa, assim, talvez até superdimensionada, da presença do PCC naquele continente. E, ao final da minha exposição, um chefe de polícia de Palermo, um alto comissário de Palermo, que disse que fosse um motor, e aqui, o que está acontecendo no Brasil hoje, nós vivemos aqui na Itália nos anos 90, né, nos 80 para 90, e depois culminou com a morte do Falcone, ou seja, a máfia deixou de fazer aquele trabalho sujo da extorsão, depois migrou para o tráfico de drogas, aqueles assassinatos, e hoje a Andrangheta, por exemplo, ela usa os albaneses, usa os brasileiros para o trabalho sujo, porque eles estão com empresas na Bolsa de Valores, né, eles têm hoje empresas de capital aberto, participam de governos, então o que aconteceu lá atrás, por exemplo, começou com, né, começou com essas corrupções, então eu costumo dizer que uma das características principais, a primeira é a ausência do Estado, evidentemente, né, coloco a primeira delas, sempre que houver ausência do Estado há uma situação fértil para que alguém ocupe esse espaço, veja o caso do Rio de Janeiro das milícias, que já estão associadas com narcotráfico, quer dizer, porque elas no início meio que foram criadas para combater, hoje vivem associadas e com a mesma fonte de rendimento, até melhorada por outras questões aí que eles esfolam aí a população. Mas por que que eu estou dizendo? Porque tudo isso aconteceu na Itália. Então, hoje, professor, o que que eu vejo aqui no Brasil? Olha, sempre as pessoas me perguntam, é verdade que estão financiando estudantes para passar no concurso, paga a faculdade de direito para se tornar um promotor ou um delegado ou um juiz? Eu acho um pouco fantasioso, já até houve uma proposta deles nesse sentido, mas imagine que é uma coisa difícil de acontecer, né? E você seria uma pessoa só, não tem a possibilidade de mudar praticamente nada. Quando eles pediam, e já houve, inclusive, candidaturas para deputado federal, que foram barradas no ninho, né? Pelos próprios partidos, por até informações nossas na época, em 2008, 2010, nessa época, de que alguns candidatos a deputados federais, por exemplo, eram indicados pelo PCC. Acabou que os partidos acabaram não fornecendo a sigla para eles concorrer ou caçando essa possibilidade. Mas a própria organização, ela percebeu que seria um estranho no ninho, nesse caso aí. Então, 513 deputados, você elegeu um, dois, três, dificilmente você vai fazer algum tipo de diferença e eles são muito inteligentes. Agora, no nível municipal, não. Por quê? Porque todos esses criminosos, professor, eles, no particular, eles têm e ostentam, às vezes, até através dos familiares, riqueza, né? Porque todo mundo que ganha o dinheiro no crime, ele quer, de alguma maneira, oferir, se ele tiver preso, os familiares ou parentes, etc. Isso acontece nos municípios. E é onde a gente vê hoje já financiamento de vereadores em determinadas regiões dominadas pelo crime organizado, e mesmo lançando vereadores ligados a eles. Isso já acontece em larga escala no Rio de Janeiro, mas nós já temos casos em São Paulo. Financiamento, de prefeitos, né? Em pequenas cidades ou médias cidades. Por quê? São onde, se você pegar o Nordeste, eu tenho, não vou citar a cidade aí, mas, enfim, são locais aí turísticos, em que, por exemplo, o irmão do Marcola tem vários empreendimentos, pousadas, inclusive, beira-mar, né? E a gente soube que financiou naquela região do Nordeste, campanhas a prefeito, campanhas a vereador, porque é o município que vai liberar depois as licenças ambientais, né? As autorizações para funcionamento de determinado negócio. E hoje, para piorar a situação, professor, aqui em São Paulo, eu mesmo coordeno várias forças-tarefas no Ministério Público. Vou dar um exemplo, não vou nominar também, mas, por exemplo, na área de transporte metropolitano urbano, de ônibus. A questão do transporte urbano de São Paulo, na região metropolitana, é quase um milhão de passageiros por dia. Nós tivemos, eu não vou nominar a empresa, mas eu prendi alguns criminosos numa dessas empresas de ônibus em 2012, numa operação nossa aqui do GAECO, de ação controlada, foram presos criminosos dentro dessa empresa concessionária de ônibus, com drogas, armas e etc. Isso em 2012. Agora, recentemente, houve a morte de um grande narcotraficante aqui do Estado. Ele estava usando um documento falso, a Polícia Civil foi verificar o que havia em nome, né, no documento que ele estava usando e, para nossa surpresa, ele era um dos proprietários dessa empresa de ônibus. E aqueles dois que eu havia prendido na empresa de ônibus são sócios também. E é uma das empresas hoje melhor avaliadas na capital. E no corpo acionário da empresa tem vários criminosos procurados, ladrões de banco, líderes do PCC. A empresa tem 400 ônibus, se você tem uma ideia. E o que que nós... Eu falei, mas o que levou esse pessoal a investir nessa área? Uma grande parte do faturamento das empresas, ela é em dinheiro vivo, em espécie. Veja que já é uma coisa boa para você poder lavar dinheiro. Você tem o dinheiro do tráfego, que você não consegue, às vezes, justificar a origem e, com uma empresa dessa, você começa a colocar e dizer que isso é arrecadação da empresa. E, por incrível que pareça, também, eu não sabia, nem sou do ramo, mas a gente vai investigar, essas empresas acabaram passando por dificuldades e, depois daquela fase da greve de ônibus, que toda essa entrada do crime organizado foi daquela greve que tivemos nos anos 2000, em que os perueiros foram chamados aí para atender a população, que os ônibus estavam parados, depois viraram aí as cooperativas de vans, eles entraram nesse ramo e acabaram dessas cooperativas aí, também virando algumas empresas de ônibus. Várias delas, que pertencem à facção criminosa, está sobre investigação, nos próximos meses a gente vai ter um desdobramento disso. A gente vai verificar, em citação, normalmente tem apenas um proponente, ou seja, uma região bastante populosa, lucrativa, só tem uma empresa proponente. E a prefeitura, professor, paga uma subvenção anual para ajudar as empresas, na ordem de um bilhão, e aliás, de cinco bilhões de reais. Isso dá 50 mil reais por ônibus rodando. Eles ganham, independente do número de passageiros transportados, eles vão ganhar 50 mil reais por ônibus da prefeitura. Isso cada empresa que ganha, subvenção. Então veja que é um ótimo negócio, você tem uma possibilidade de lavar o dinheiro, estou dizendo que todas as empresas, evidentemente, estão contaminadas por organizações criminosas, mas você tem a possibilidade de lavar o dinheiro do crime, notadamente do tráfego internacional, e você ainda recebe uma subvenção do Estado, da prefeitura. Agora, imagine se isso virar tarifa zero, em que a subvenção será total. Então isso nos preocupa muito. Agora, qual é o problema? É um transporte, o transporte público é essencial, é um serviço público essencial, assim como a saúde e a educação. E se parar o transporte público da região metropolitana de São Paulo? Esse país para. Essa é a verdade, porque o centro bancário, o centro comercial do Brasil está aqui, no Estado de São Paulo, na capital, na região metropolitana. E isso aconteceu, como eu disse, na Itália, e a gente já tem investigações aqui no Brasil, e eu tenho algumas que estou à frente, de participação deles em OSs de saúde, comprando hospitais, participando de licitação, ganhando licitação em municípios, e entrando no serviço de prestação do serviço de saúde. De limpeza urbana, ou seja, do lixo. Isso foi o que aconteceu na Itália também. E para isso, voltando à questão da infiltração dos poderes do Estado, precisa de um vereador, precisa, às vezes, do prefeito, precisa de cooptação, de corrupção de funcionários públicos que atuam nessas áreas. Então, você pode ter certeza que isso já está ocorrendo. E nos três poderes. O judiciário não está fora disso aí, não é aquela questão de você financiar um estudante para depois virar um juiz, e, quiçá, se torne desembargador ou ministro. Muito difícil de acontecer. Hoje, e o Ministério Público é a mesma coisa. A fonte primária de corrupção era nas polícias. Não é porque as polícias são melhores ou piores que o judiciário ou que o Ministério Público, mas eles são a primeira linha de combate, eles que estão nas ruas. E acabam sendo os primeiros corrompidos, alguns, evidentemente. E hoje, isso já está presente no judiciário e no Ministério Público. Por quê? Quantas vezes a gente vê aí notícias de criminosos famosos, com dezenas de anos para cumprir, que são soltos em plantão judiciário, de maneira totalmente inexplicada, uma coisa que causa espanto para todos nós. Eu tenho vários casos aqui para enumerar. E a gente tem, em alguns casos, a gente tem até a certeza, professor, que há uma corrupção, que há uma infiltração pela corrupção nesses poderes. Isso aconteceu também na Itália, como eu disse. Aconteceu aqui do lado, na Colômbia, e acontece hoje no México. Então, o Brasil não está livre disso. O grande problema é que a gente pode caminhar para se tornar um narco-estado, se nós não tomarmos conta dessa situação. Veja, é muito dinheiro envolvido, é muita corrupção envolvida, e uma desorganização total no combate. Então, são várias coisas que a gente precisa melhorar. E ainda, professor, eu acho que a atuação nossa e nessa área, no Ministério Público, na minha força de tarefa, nós vamos tentar dar uma colaboração no sentido de melhorar a governança pública em determinados setores, principalmente nos serviços essenciais. Não é possível que no transporte metropolitano, que no setor de saúde e de educação também, a gente tenha hoje, talvez aí, disputando licitações nas prefeituras do Estado, aqui no Estado de São Paulo, imagina no resto do país, de criminosos ou de organizações criminosas. Então, a gente precisa melhorar a governança, eu acho que a gente melhora, primeiro joga a luz no problema, que eu tenho certeza que você se surpreendeu um pouco com essa notícia, e muitos vão ficar surpresos, mas a gente tem que jogar a luz no problema, a gente tem que dizer, olha, por que não se investigou essa empresa que ganhou essa licitação, que é uma das melhores avaliadas pela população, olha que coisa engraçada, uma das empresas melhor avaliadas pela população, é uma empresa ligada ao PCC. Então, a gente precisa entender que o fenômeno, hoje, tomou conta, inclusive, dos poderes públicos. E é bem mais difícil combater quando chega nesse nível. Uma última questão ao senhor, promotor Lincoln Gackier. O senhor apresentou um quadro academicamente brilhante, claro que é uma situação perigosíssima, o Estado Democrático de Direito, a vida das pessoas. Eu estou pensando em termos acadêmicos, o senhor realmente apresentou um amplo painel de questões e comparações internacionais, bastante felizes também. Eu colocarei uma última questão, voltando ao campo pessoal, do início da nossa conversa, quando eu perguntei o porquê o senhor quis ser um bacharelado de Direito e depois um promotor. Em termos de vida pessoal, para concluir, isso tem um custo, um alto custo, afinal, está enfrentando organização que não era uma coisa pequena, num bairro, numa cidade, num estado, especialmente, e hoje, uma organização internacional presente em vários continentes. O que significa isso para o senhor no seu cotidiano, do senhor e de sua família? Olha, Vila, eu até diria o seguinte, cada um de nós tem uma, eu acredito nisso, cada um de nós tem uma missão na vida. Eu entrei realmente de cabeça nessas investigações, porque em 2005, eu fui jurar de morte, na verdade, houve um decreto para me matar, vindo do PCC. E na época, eu busquei informações, eu fui alertado pelo próprio Ministério Público, meu filho acabara de nascer, eu havia tirado minha esposa da maternidade, e eu estava na farmácia, inclusive, de licença, paternidade, comprando fraldas para o meu filho. Isso em 2005, dia 17, lembro muito bem que ele nasceu no dia 15, e ele está com 18 anos hoje, foi 17 de janeiro de 2005, minha esposa havia saído, e eu estava na farmácia, me ligaram para correr para casa, porque havia um decreto para me matar, que um oficial iria me procurar, etc. E eu fiquei 15 dias em casa, aguardando alguma providência, seja do Ministério Público, seja das polícias, e para quem me dissesse, olha, quem vai te matar, ou mandou te matar o fulano, mas fique tranquilo, porque nós sabemos quem é ele, quem são os seus comparsos, ou já instauramos uma investigação, nada disso foi feito, até porque ninguém sabia nada. Então eu comecei a investigar por conta própria, eu mesmo pedi a instauração do inquérito policial, depois de 15 dias, um colega que assinava esse inquérito, mas as investigações eram feitas por mim, eu comecei a fazer, Vila, as interceptações telefônicas, aprendi a fazer sozinho, e fazia em casa, com gravador digital, e vários celulares, que eu comprei, o próprio bolso, pré-pagos, e fazia o desvio com a ordem judicial, evidentemente, mas eu fazia o desvio com esses telefones, minha esposa inclusive me ajudava, e para poder entender assim, quem, como, onde, porquê, quem podia mandar matar o promotor, quem tinha esse poder dentro da facção, como isso era feito, tinha um julgamento, porquê, porque eu sabia que não era algo simples, que um criminoso só poderia determinar, e eu, isso me levou a uma situação de própria sobrevivência, a querer entender, como é que funciona isso, e não tinha uma resposta, como eu disse para você, o Ministério Público não tinha, a polícia não tinha, não tinha sequer com organograma, sabíamos quem era o Marcola, tá bom, o Marcola era o líder, mas quem são os outros, e como é que funcionam os outros setores, ninguém sabia, Bom, eu resolvi a minha situação, né, com essas investigações, aquele indivíduo que era um líder, mas só do interior, ele acabou sendo expulso, excluído da facção, foi jurado de morte, enfim, e acabou perdendo o seu poder, mas eu acabei me envolvendo demais com a investigação, eu, nisso aí, a gente acabou salvando, e eu tenho registro de tudo desde 2005 até hoje, todas as operações minhas, cadastradas e catalogadas, então são dezenas de vidas de policiais, de agentes peritenciários, até de juízes, promotores, colegas, que a gente conseguiu evitar que ocorresse alguma coisa, rebeliões, você imagina que o Estado de São Paulo não teve mais sequer uma rebelião com destruição de presídios, né, e tudo isso é graças ao sistema de inteligência, não que eu criei, evidentemente, mas que nós ajudamos aqui a construir, junto com a Secretaria de Administração Peritenciária, com a Polícia Militar e com o apoio também da Polícia Civil, então isso funciona há 18 anos, não é por acaso, quando as pessoas falam, olha, houve um acordo do crime organizado com o Estado, de fato, lá em 2006 houve, mas para hoje, por exemplo, muita gente fala, e eu até por isso que quero escrever e vou escrever, já estou separando o material, já tenho alguma coisa escrita, está tudo na cabeça, o senhor é um grande pesquisador, professor, com várias obras escritas, mas a gente tem que tirar da cabeça e começar a colocar o papel, né, mas eu tenho visto, às vezes, um viés aí muito sociológico, nada contra, evidentemente, mas, às vezes, olhando para o lado preso, claro que a gente tem que entender o lado desse indivíduo que está preso, mas eu preciso mostrar, dissecar essa organização com base em evidências, com provas, com conversas deles, e não do que um parente falou, um entrevistador, ou um ex-presidiário falou, mas conversas da cúpula, salves, isso tudo, então, eu não parei jamais, eu tive a possibilidade de sair da área criminal, não sair da área criminal, eu continuei, e a primeira entrevista que eu dei, por incrível que pareça, tem muita gente que fala, o promotor Língu se expõe muito, né, e a primeira entrevista que eu dei, embora já fosse muito conhecido para o PCC, foi em 2016, porque um dos jornais iria escrever uma matéria 10 anos de ataque e nada foi feito pelo Ministério Público ou pelo Estado, e não era verdade, né, então, eu a pedido, então, do Procurador-Geral, eu dei uma entrevista bastante grande, se você olhar lá no Estadão, em que tem lá a maior investigação da história do Ministério Público, a matéria de capa deve ter, eu tenho guardado duas, três páginas com todo o organograma, com as funções, a denúncia é minha, inclusive, eu não dei entrevista, né, aquele, aqui atrás da minha parede tem o que nós produzimos, está na minha denúncia, você pode ver que é um quadro aqui atrás da minha parede, então, é, isso agravou a minha situação, evidentemente, porque, aí os criminosos descobriram, né, que várias, várias prisões, várias apreensões, e até mortes em confronto com a rota, foram decorrentes de investigações iniciadas por mim, que a gente chama de ação controlada, né, a gente faz os pedidos judiciais e, eventualmente, a, a, o flagrante é feito, a maioria deles na capital, né, em São Paulo, eu estou aqui no interior em Presidente Prudente, né, embora também trabalhem na capital. E, e aí, em 2018 para 2019, setembro de 2018, nós, aqui a minha equipe, do MP, com a PM, com a Secretaria de Administração Penitenciária, nós detectamos aquele plano de resgate do Marcona. Eu levei esse, eu levei esse, esse plano para os secretários, né, da, da Administração Penitenciária e de Segurança, fizemos várias reuniões e nós resolvemos em conjunto que o melhor a se fazer, na verdade, a única opção a se fazer era a remoção, não só do Marcona, mas dos outros líderes que seriam provavelmente resgatados. A gente estava com o presídio cercado de polícia aqui em 2018. E, para minha surpresa, professor, aí é a questão política, né, a gente volta na questão política e isso, nas minhas aulas, eu costumo colocar também, que a gente, no exercício da segurança pública, a gente tem que entender que a gente está sujeito também aos aspectos políticos, mudança de governo, polícia. Então, nós tivemos ali as eleições, o governador que se licenciou, que era o Alckmin, para concorrer à presidência, o assumiu, o vice, que era o Márcio França, e que estava disputando o governo do Estado e ele perdeu as eleições. Então, essa remoção, professor, ficaria para logo após, estava certo, o Estado iria pedir a remoção do Marcola e da liderança, logo após as eleições. O que que aconteceu? Isso foi prometido para mim, inclusive, eu falei, é plausível, também não quero que se faça essa remoção agora, embora ela tenha sido muito bem planejada, tanto que não houve nenhum ataque, nada, nesse sentido, porque até poderia influenciar nas eleições, né? Então, seria melhor aguardar aí as eleições e fazer a remoção. Isso se daria em outubro. Acontece que o governador perdeu, em exercício, perdeu as eleições e desistiu de fazer a remoção. Secretários, não vamos fazer mais. E eu tive que assumir sozinho esse papel para fazer o pedido de remoção do Marcola, a assinatura é só minha, né? Fiz em São Paulo, nem era atribuição inicial, original minha, porque eu atuo aqui em Presidente Prudente. E fiz esse pedido, são 22 reais, né, que foram sentenciados, foram removidos no final de 2018 e dali pra frente demorou vários meses, né, pra até que a justiça deferisse. O Estado acabou sendo contra, inclusive, a remoção, trabalhou contra a remoção do Estado de São Paulo. E não houve, ao contrário do que se fala também, viu, nenhum apoio do governo federal, nem do presidente Bolsonaro, nem do ministro Moro, nem do governador Doria, que assumiu, não há assinatura deles em nada. Depois que deu certo, eu costumo dizer que aí a situação tem vários pais. Mas o que aconteceu, Vila, é que tão logo eu fiz o pedido e as secretarias foram intimadas para responder ao juiz qual era a posição do Estado de São Paulo, esse pedido vazou e a Folha de São Paulo publicou no dia 2 de dezembro de 2018 que o Ministério Público havia pedido a remoção do Marcola e da liderança para o sistema penitenciário federal. Então os criminórios já sabiam que fui eu sozinho que pedi contra a vontade do governo. Inclusive o governador havia dado uma entrevista dizendo que não havia necessidade de remoção do Marcola. Quer dizer, eles comemoraram essa entrevista. Então eu passei a ser um vilão, o inimigo público número um do PCC. Dia 8 de janeiro, 8 de dezembro, uma semana depois, já pegaram cartas determinando a minha morte. assim que o Marcola fosse removido. Porque eles não aceitavam que eu tivesse esse protagonismo negativo para eles, evidentemente. E também para que sirva de exemplo do que não se deve fazer. para você ter uma ideia, eu trabalho sozinho aqui no GAECO de Presidente Prudente, que é um grupo, desde 2010. Não tem nenhum promotor que atua comigo. Inclusive eu não estou afastado das minhas funções, eu sou promotor de execução criminal, trabalho nos meus processos e atuo no GAECO sem prejuízo, de graça, sem prejuízo. Porque acho importante, porque gosto. e de lá para cá, dia 8 de dezembro de 2018, minha vida, eu já andava escoltado, mas aí com esse decreto de morte vindo de toda a cúpula do PCC, com planos, não era só, eu nunca fui ameaçado, não era uma ameaça, eram cartas criptográficas, cifradas, codificadas, determinando a minha morte, dizendo, anda com o carro blindado, tem escolta da rota, mas mesmo assim é para assassinato, custe o que custar, isso é uma questão de honra. E de lá para cá foram dezenas de planos que a gente já detectou, então eu ando, eu acho que não tem nenhuma autoridade no país que tem mais segurança do que eu hoje, infelizmente, 24 horas por dia, e agora em dezembro vão completar 5 anos, professor, que eu também não tenho direito a férias, então eu não posso viajar com a família, aqui dentro do país, nem aqui ir tomar um vinho na Argentina, por exemplo, aqui na América do Sul, vejam o que aconteceu com o promotor paraguaio, o Marcelo Pesce, que foi morto lá no Caribe colombiano, então é uma situação assim triste, porque eu apenas estava e estou exercendo a minha função institucional, mas é uma máfia, e a máfia não perdoa, o senhor conhece bem, a máfia atua dessa maneira, nós tivemos aqui a morte do Machado Dias, que era meu amigo pessoal, juiz de Presidente Prudente, foi aqui em Presidente Prudente, trabalhei com ele mais de 10 anos, e tivemos, por exemplo, a morte de vários diretores, mas do, assim, o que chamou mais atenção, de presídios, do Pedrosa, que era o diretor da casa de detenção pelo Caradiru, e também da casa de custódia de Taubaté, ele foi a diretor, ele foi assassinado anos depois de aposentado, porque era uma questão de honra para a facção, assim como eu, sou considerado o inimigo público número um deles, então é para eu ser morto, eu tenho já alguns criminosos que acabaram entrando no programa de proteção, ou são reais colaboradores, quando cumpriram pena, que já me disseram, o senhor vai ser morto, uma hora, um dia nós vamos te matar, o senhor tem toda a segurança hoje, um dia o senhor se cansa disso aí, então você perguntou para mim como é que é a minha vida, eu praticamente não tenho vida social, eu vivo aqui, estou aqui na minha promotoria, as janelas são blindadas, a porta é blindada, eu estou com a escolta do BAEP aqui, na frente do meu gabinete, câmeras para todo lado, carro blindado, eu moro num condomínio fechado, a escolta me acompanha nesse condomínio, 24 horas por dia, se eu abrir a porta da minha residência para passear com o cachorro, eu vou topar lá com dezenas de policiais com fuzis que me acompanham, inclusive dentro do condomínio, é uma situação difícil para mim, mas muito pior para a minha família, porque eu, como eu disse, eu considero que eu tenho essa missão, na minha mente, eu recebi essa missão, eu estou, acho que estou cumprindo o meu papel, de promotor, mas a minha família não escolheu, não é, professor? Eu, quando fiz esse pedido, não sabia da repercussão, mas eu não consultei, evidentemente, minha família, eu sou responsável pelos meus atos, pelas minhas escolhas, agora, eles pagam também pelas minhas escolhas, e, por incrível que pareça, às vezes, parte da população não compreende essa situação, então, eu até sou meio que hostilizado, hoje não, assim, em alguns lugares até tratado como herói, é muito complicado, porque eu acho que, né, a gente precisa de heróis, mas, às vezes, a população se incomoda com a minha presença, com a presença de policiais guardados com fuzis, com medo, com esse, de que aconteça algo a elas, né, então, isso é algo que também deixa a gente bastante chateado, né, porque, que país é esse, né, em que há uma inversão de valores, em que você acaba prestando um serviço aí que vai muito além, muito além, né, da minha atuação funcional aqui, nessa região do Estado, eu acho que hoje é uma questão nacional, e aí, depois disso, o professor Flávio é melhor esse promotor ficar afastado que ele está nos colocando em risco também, não todo mundo, mas a gente escuta, então, eu evito ir em restaurante, em shoppings, essas coisas, porque, às vezes, as pessoas se levantam, saem correndo, ou se incomodam, né, já tive casos assim, é triste, mas é verdade. Olha, promotor Lincoln, Gak, a entrevista que o senhor deu, certamente foi, nós fizemos cerca de 400 entrevistas no canal, mas eu acho que é uma das mais impressionantes, porque nós estamos falando de alguém que está em defesa da comunidade, dos princípios democráticos, da construção cidadã, e vivendo situações, limites, como essa que o senhor fez referência na última pergunta, quando alguém vai, chega para o senhor e diz assim, olha, o senhor vai ser morto pelo PCC, é como se o senhor dissesse, eu vou ser morto pelo PCC, e todos esses incômodos tenebrosos, vamos chamar de incômodos, é muito mais do que isso, na vida pessoal, familiar e social, uma coisa assim, realmente terrível. Agora, todo o relato que o senhor deu sobre a questão do Estado, como nós chegamos nessa situação, não por um acaso na natureza, como o tsunami, um vulcão, um maremoto, aí nós não temos um meio de controlar, mas o relato que o senhor deu e de vida, é interessante a relação que o senhor falou, uma coisa é um estudo acadêmico, entre aspas, e eu fiquei 30 anos com o professor de universidade, não estou diminuindo isso, mas um estudo acadêmico da questão do que o senhor apresentou e outra coisa, daí a importância do senhor escrever, é fundamental, é de alguém que viveu e vive intrinsecamente essa questão dia a dia, de forma cotidiana, e vendo esses braços cada vez mais sólidos, do crime organizado, inclusive chegando a participar de bolsas de valores, de empresas municipais, da política e de outros poderes, é realmente uma situação que deixa, não é uma análise entre aspas terrorista, nada disso, é uma apresentação nua e crua, mas que aponta caminhos, e o senhor apontou caminhos como, por exemplo, atuação organizada das diversas instâncias, tanto na esfera municipal, estadual e principalmente federal, e internacional, no campo da cooperação, então eu queria agradecer, mas muito, 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 ao senhor pela entrevista, com toda a sua exposição, e elogiá-lo como exemplo do que eu sempre falo, que é ser um republicano, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, professor, foi um grande prazer, eu acho que uma das entrevistas que eu tive oportunidade aí de expor aí uma história de vida, e talvez que sirva, eu acredito que o exemplo arraste, e que sirva aí de exemplo para os jovens que estão ingressando na faculdade, até aqueles que estão mesmo na vida política, porque tem gente boa na vida política também, não é, professor? É, no Ministério, no Ministério, no Judiciário, nos poderes, tá bom? Obrigado mesmo, um abraço bom de vocês. Obrigado, obrigado, professor.